Ô Marcão, o Dudu é jogador para que se precisar daqui um ano, um ano e meio, mesmo ainda jogando, se faça um evento e coloque um busto do Dudu nas alamedas do palestra. Ele é um precursor de todo esse momento que hoje estamos aqui nessa razão de existência para falar de Palmeiras, de um time buscando um título brasileiro, décimo primeiro, de Bilibertadores e tudo mais, o Dudu é jogador para busto em vida e se precisar ainda jogando, para que dentro de campo, quem está ao lado dele e quem for jogar contra o Dudu, preste muita atenção e passa a respeitar esse cara como ele merece, apenas isso. Você sabe que isso chama atenção para algo até maior, né Facinca? Você falou de busto e a gente sabe que para ter um busto nas alamedas, erroneamente a gente utiliza muito o termo alamedas. Alamedas é dentro do clube, não é o entorno, muitas pessoas usam como entorno ali o próprio xixo, muitas pessoas falam nas alamedas. Não, as alamedas é lá dentro da sociedade esportiva Palmeiras, onde as coisas aconteciam. Esse termo foi divulgado amplamente, ficou conhecido graças ao genial mestre Roberto Avalone, que não está mais entre nós. Ele sempre usava nas alamedas, eu via ali nas alamedas, por conta disso. E para ter um busto ali, você precisa estatutariamente cumprir uma exigência que eu acho, nos dias de hoje, é praticamente impossível. Você só pode ter vestido a camisa da sociedade esportiva Palmeiras. Abriram precedentes quando Ademir da Guia recentemente recebeu o Marcos, o Dudu, o seu olegário, que também já tinha envergado a camisa da ferroviária de Araraquara, que tempos atrás era um fenômeno em revelações de grandes jogadores. E eu acho que o Dudu, ele pode ser inclusive essa chave para mudança estatutária. Tem que ter outro tipo de merecimento, porque hoje em dia é praticamente impossível um jogador começar a carreira em um clube e se estender ao longo da carreira toda somente e profissionalmente jogando por esse clube. E o Dudu pode ser essa virada de chave. Eu diria que ele é o mais simbólico dos jogadores nesse século com a camisa do Palmeiras. E eu concordo perfeitamente com o que o Facinca falou. O Dudu tem que ter um busto. E talvez ele possa ser a mudança até estatutária. Alô, conselho do Palmeiras. Vamos pensar nisso. Vamos pensar em mudar isso. Para a gente sempre prestigiar os grandes, aquele que sempre passou pelo Palmeiras, e servir como incentivo para o cara renovar. O cara já lá com uma carreira pronta, o cara com seus 30 e poucos anos, ele pensar, pô, eu quero ser busto do Palmeiras um dia. Então eu vou renovar. Isso pode ser um auxílio até para a renovação de grandes nomes do Palmeiras, né? Não tenha dúvida. E outra coisa. Esse critério é ridículo, porque quantos jogadores que talvez a gente nem conheça que só vestiram a camisa do Palmeiras e que não tiveram nenhuma representatividade. Então merece um busto por isso. E quantos caras que durante um ano, um ano e meio, dois, com a camisa do Palmeiras, não jogaram tanto, não se entregaram tanto, não viraram ídolos e venceram com a camisa do clube, muito mais do que esses caras, né? E mostraram ao torcedor que o que vale é o respeito naquele instante com a camisa do Palmeiras e depois, sendo profissional por onde tocar a vida, mas sem nunca deixar de esquecer o tamanho que significou o Palmeiras na carreira dele, a atitude do cara, né? Eu acho que esse tipo de coisa, para mim, marca muito mais. Então por isso que nomes como Dudu, Evair, Edmundo, ah, mas jogou ali, jogou no outro, mas que se dane, entendeu? O que ele jogou no Palmeiras? O que ele significou para o Palmeiras? O que ele faz? Como ele se porta em favor do Palmeiras, né? Até hoje. Alex, enfim, a gente vai citar ele, vai, até pouco tempo, mas assim, de Jalminha. Tem caras que vestiram a camisa do Palmeiras e elas abrilhantaram a história do Palmeiras. Rivaldo, né? Gente, o Rivaldo, até pela falta de marketing pessoal, o que o Rivaldo significou para o futebol mundial e para o Palmeiras, e o que o Palmeiras significou para o Rivaldo também, então você tem que trazer a sinergia desses caras, como nesse elenco o Gustavo Gomes vai ter que merecer um busto, como o Everton talvez mereça um busto, entendeu? E o próprio Dudu, ou o Zé Roberto talvez merecesse um busto, porque esses caras, eles foram mártires de uma mudança radical, o Fernando Pras, eles foram mártires de mudanças radicais de comportamento no Palmeiras, históricos, então assim, o Palmeiras tem que parar com essa bobeira, porque isso só fica limitando e alimentando a vaidade e o egocentrismo de conselheiros que estão ali, só para tentar justificar o cargo deles e não o fato de olhar para quem de fato muda o Palmeiras, muito diferente da grande maioria que está ali naquele momento, né? E até tinha visto uma mensagem aqui de um companheiro nosso, não sei quem, acho que foi o Marcianese que escreveu aqui, que sempre está mandando xixi para a gente, o Marcianese falou, pô é mais fácil a Leila colocar uma estátua de busto, um busto de tamanho original da Leila do que um busto do Dudu, e é verdade, cara, porque é como às vezes funciona o conselho interno no Palmeiras, sabe? É um negócio sim que é surreal, Marcão, a gente tem que parar, a gente tem que começar a valorizar, meu, as saídas recentes do PRAZ, de tantos caras, de Zé Roberto, né? O próprio Edu Dracena, que foi um cara que representou muito bem a camisa do Palmeiras, foram leais ao clube, né? O Palmeiras, assim, ele dispensa seus grandes ídolos e o que o Lele me trouxe de informação me chamou muito a atenção, tratar o Dudu como um qualquer, como, ó, você é mais um, não sabe? Desculpa, cara, não é dar privilégio para o cara, não é isso, ó, você vai chegar no horário, não, não é isso, mas é você olhar para esse cara e falar, Dudu, a gente quer você como um símbolo, o nosso projeto com você é dentro e fora de campo depois, é projeto de carreira aqui dentro, se não quer ser treinador, não quer ser preparador, não quer ser gerente, mas se vai ser um representante da marca Palmeiras, um embaixador, qualquer coisa, é esse tipo de tratamento que se deve dar a esses que, nos últimos 30 anos, fizeram do Palmeiras o maior campeão do Brasil e o clube do qual eu amo.